Eu faço parte do esquadrão do extermínio de derrota Eu vivo na função como o Hashira A katana é foda, sempre te aniquila A cabeça desses olhos sempre desliza A sorte com a minha firma Hashira gang, 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 gang Então na cara que eu subi lá, ela já faz Eles não cria o sal, ela nasceu só pra redorar Fazendo forma, mano Eu te ganho só respirando Da katana faz zumbi ficar alucinando Bairro, fogo, fogo Vem com o que eu juro, rengô Essa katana flamejante vai te cavotar no soco Eu sou muito quente, nunca disse nada, não brinca com fogo Lama pra dentro, reluzente, quando eu recebo te ensinar o tolo E essa katana hipnotiza, faz tudo de te achar Se a sua lamanta é malandra, porque sempre manda a cabeça pra casa De repente uma cobra manada Não manada, eu faço onibiracá Sendo o bananá no fome Minha snake te retalha Me unindo a água, eu sou só isso, é tipo magia Passou de tsunami, concentra e respira Já vem na forma e o dragão é de crê Embaixo da rágua, o anime fascina Minha katana é fria, eu te afogo e não derra Vem girar pra décima primeira forma Calma, calma, essa é a galmaria Vocês vão me ver que esse terço budista nas mãos Temos cego, tô passando a mim, bambam goacei Igual fora do normal, tá deixando luar no chão No sentido é sinistro, eu posso vencer qualquer ruim na batalha Qualquer mundo não vai pra cá Não vai cheirar mais forte, então segura essa pedraça Eu e a amor é feliz e apaixonado É da corda, me droga, me turei Apanhando sempre isso Só a mão muita dele até E a coisa chico até tá vindo dessa deus E novo coach, deixando o clima Contando a calma, deixando a picada dentro do seu corpo E a forma dos insetos na caltana já tá tendo O inimigo vai sentir na pele todo esse velho E te noca já não erra, faz a neblina em bacia Pra respiração da negra, eu fico piques a mudar Faço o clima mudar Faço a vibe e fumaça E minha calma vermelha Que essa fracassez faz sua cabeça rolar Eu te cortei, cê nem sabia Tô vizinho e tania Penteza bacana, nem mais que a gata Outra se vendava o que honey varia Agressivo, puto revoltado Venho me tornado Para que quando sentar Tome essa lança tornado E hoje eu fico uma furacão, iê Toma furacão Eu fico muito extravagante com essas gemas na minha mão Escapa, tenta não Tenha colocalização Enquanto eles cansa com o homem Eu tenho três e tua milhão, iê Faço um corte, vira redshot Não tem sorte Rani salo forte Na é debaixo, no chiro e no punk É só bomba Responde teu pé Filar dos fuck Quem tem uma loja Bandana e com nós só ganhando e já faz A partitura musical no recorde Finalizo esses anos todos Se lá eu vivo na função como o Hashira A katana é foda, sempre te aniquila A cabeça desses olhos sempre desliza A gente tem sorte com a minha firma Hashira é gang, 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 gang Vida na cara que eu subi lá Elas é faixa Eles não cria o céu Nasceram só pra redorhar Fazendo forma, mano Eu te ganho só respirar Da katana faz um bim ficar alucinando Yeah